Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Arpígia aqui no YouTube. Para aqueles que não conhecem a gente ainda, nós trabalhamos com testes e detalhes de eletrodomésticos para trazer mais informações para vocês aí do outro lado. Aqui nós temos vídeos com os principais resultados das avaliações que a gente fez no site, liquidificadores, batedeiras, airfryers, fornos, enfim, uma infinidade de categorias que vocês podem conferir na playlist aqui. Agora também tem curiosidades e mais detalhes para vocês entenderem os produtos que vocês têm em casa. Nosso foco é realmente que vocês consigam se envolver mais. Então mergulhe aqui, assista os vídeos aqui embaixo, comente, compartilhe, traga suas dúvidas e observações porque muita gente aproveita essas informações também. Pessoal, assine para acompanhar. Nos vemos já. Tchau, tchau.